BISCOITINOS TRADICIONAIS DO NATAL com a mãe, com os netos, todos juntos, não só para comerem, mas para produzirem e dar para os vizinhos e amigos, como nós ganhamos também dos nossos vizinhos. Esse é o pacotinho típico de plétis, para dar para os vizinhos, para dar para os amigos. A gente sempre ganha alguns durante o período de advento, né? É, fora do período do Covid, fora dessa questão da crise, também é comum as feiras de Natal, que isso também destaca o produto artesanal, né, Thomas? Aquilo que se faz com as próprias mãos, né? É, artesanato aqui é muito importante, né, Thomas? Já está fugindo ali, ó. É, as pessoas darem coisas que foram feitas pelas próprias mãos, ou pelas mãos de pessoas conhecidas e amigos, é algo que traz o sentimento acolhedor do Natal. Isso faz toda a diferença. O Thomas querendo subir agora. E nesse processo, não só é uma questão de destacar o acolhimento, mas também lutar contra o frio, né, Lizy? Bom lembrar que Natal aqui na Europa é, ó, de casaco, roupa quente e, muitas vezes, até lareira, né? Diferente do Brasil, que bate 40 graus em dezembro. É, a gente aqui está no zero graus, para falar a verdade, né, Thomas? Mas... Dois... É... E símbolos natalinos tem tudo a ver com o inverno. Vamos lembrar do pinheirinho que o pessoal no Brasil põe? Aqueles algodões para fazer de conta que é neve? Aqui não, a neve é de verdade. É, aqui não precisa de algodão, aqui está nevando fora, né? É, a Alemanha, podemos dizer, exportou para o mundo os principais símbolos natalinos. Vamos lembrar do pinheirinho, né? Vamos lembrar das bolinhas que vão no pinheirinho que reproduzem as frutas, né? Representam as frutas, o acolhimento, né? Olha o Thomas aí. Vamos lembrar que, além disso, os grandes hinos natalinos, músicas de Natal, né? O Tannenbaum, o Tannenbaum, vitrões in deine Blätten, né? Vamos fazer isso. Também tem o famoso, né? Stille Nacht, heilige Nacht, né? O Noite Feliz também é uma música das comunidades de língua alemã, na divisa da Áustria com a Alemanha, né, Lizy? É, sim. E vamos recordar também os vários símbolos, como começar, o próprio Papai Noel vem de uma tradição aqui da Europa, né? O São Nicolau, que era um santo turco, mas que se popularizou exatamente nas comunidades de língua alemã. É muita cultura que acabou indo para o Brasil, não só com os imigrantes, mas também com a própria tradição, né? Do fazer e ter acolhido no Natal. Então, espero que vocês gostem. Um grande abraço. Espero que tenham um lindo e fantástico Natal, mesmo que um pouco mais distante do que o normal, né, Lizy? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.